Bom dia, bom dia, bom dia, galerita! Hoje, minha gente, nós vamos começar com nada mais, nada menos a palavra mais amada por nós brasileiros. Fuck! Fuck! A gente vai dar cinco definições com essa palavra tão amada. Eu soube, Bruno, que tem várias formas de ser usado, é verdade? Exatamente, tá? Apesar da palavra fuck ser considerada tabu, ela é muito utilizada, talvez, não vou dizer que é a mais utilizada, mas uma das mais utilizadas, com certeza, em todos os países falantes de inglês, não só nos Estados Unidos, nos filmes, não. Mas só com a palavrão? Não necessariamente, tá, gente? Quer dizer, ela não é uma palavra educada, jamais! Não se usa numa entrevista de emprego, não se usa numa situação muito formal, né? Você não vai falar com a sua grona pela primeira vez e usar... E aí, o fuck, né? O fuck, né? Então, é utilizado como uma característica mais informal pra gente, você usa com amigos, ou você usa pra mostrar surpresa, sabe? Quando você tá realmente impressionado com alguma coisa, aí você usa, tá? E aí, com entonação, também, vai ditar se você tá bravo, se você tá surpreso, se você quer dizer que é muito grande, ou vai intensificar alguma coisa, a tua entonação ajuda. Eu poderia usar o fuck como... se você usar o fuck sozinho, como uma interjeção, fuck! Aí sim, aí fuck! Você bate o carro, mantinha o dedo, fuck! Já tem uma definição aí, vamos, né? Essa pergunta é só... Cagou a mão aqui, ó! Fuck! Agora só vamos falar fuck, 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 e fuck todo mundo, e fuck o c******, e é isso aí que esse vídeo não vai ser pra maior, pra menor, de 18 anos, só pra maior! Só pra maior! Primeira definição, pra c******, pra c******, tá, gente? Pra c****** ou pra c******, também tem quem preferir falar, tá? É o seguinte, quando você usa o fuck, com ing no final, fucking, e mais uma palavra depois, normalmente um adjetivo, ou seja, uma qualidade, você intensifica aquele adjetivo, tá? Por exemplo, esta casa é grande pra c******, então você fala, this house is f****** big. Tipo, enorme. E enorme, tá? Esse é um uso muito comum, tá? Se eu insere, eu só ouço isso daí, né? Como é que você fala, então, no longas, eu estou feliz pra c******, I'm f****** happy. I'm f****** happy. F****** happy. Come on, bitches. Massa. Tá? Existe outra forma de falar também, tá, gente? Vamos pular pro segundo uso, então, do fuck, que é a mesma coisa, que é pra intensificar, eu posso usar até os mesmos exemplos que eu usei aqui, tá? Mas você usa as f******, as, no caso, a s, as f******. Então, essa casa é grande pra c******, this house is big as f******. Hum, tipo, como, tipo, pra c******, pra c******. Ok. Mas eu falaria que eu estou feliz pra c******. I'm f******, I'm happy as f******? I'm happy as f******, exatamente. Aí, escolhe um pra gente. É, eu vou fazer um pra c******. I'm f****** happy as f******. I'm f****** happy as f******. Eu não sei o que é isso. Não, intensidade de live, né? Exatamente. Na Irlanda, se usa muito, muito, que eu aprendi isso lá, e eu quero que você explique pra gente. F******. Oh, f******. F******. Os irlandeses, minha gente, eles só falam, dizem assim, good morning, f******. Good afternoon, f******. Porque eu nunca vi um povo pra usar tanto f******. É verdade, tá? E não são só os irlandeses, bem comum mesmo. Se vocês prestarem atenção nos filmes, nas séries, quando se passa nos Estados Unidos, eles também usam o f******. É mundial, mundial pra gente. F****** é o seguinte, tem duas situações principais que eu vou falar, tá? Uma é tocando no cara, vaza, cai fora. Então assim, o cara tá te incomodando, te enchendo o saco, ou tá te perturbando, botando dedinho no meu ouvido, ah, f******. Tipo, para com isso, vaza. Não enche o saco. Isso, mais ou menos isso, tá? Só que não enche o saco é mais educado que o f******. É que no português a gente tem várias intensidades de palavras longas. No inglês, não, minha gente, no inglês eles são tão limitados que eles têm só um f**** que eles usam portugueses. Eles vê sim, né? É, eles estão só botando novo e significado. Muito prático. Então é o seguinte, seria, seria que você botar na noite o saco, dessa força, tá? Claro que a entonação vai ditar, né? Só não, só toque, lá na estátua, sabe? Que é mais leve. Exatamente, sabe? Então aqui a entonação dita. Só lembrando, minha gente, não vai falar isso para o teu chefe, não vai falar isso para tua mãe. Por favor, crianças que estão assistindo a gente, esse vídeo nem para vocês, pula para o próximo vídeo, viagem, entenda as coisas para vocês. Mas enfim, isso é o que a gente está falando em conversas informais e com amigos ou quando você está xingando alguém, brigando na rua, enfim, porque às vezes, a gente se envolve em umas tretinhas, aí a gente precisa aprender a dizer assim, ó, fuck off, cala a boca, meu filho, que nós somos do Brasil, a gente mandando essa porra. Ou se alguém fala, é que eu gostei. eu já recebi vários, eu já recebi vários, eu já falei assim, tipo, ah, que que é isso, né? Cara de trouxa. Thank you, né? Obrigado. E se eu quiser dizer assim, ó, ah, nem f***, nem f***, é só botar um no, depois do fuck, tá? Então, por exemplo assim, Douglas, me pede dinheiro apestado aí. Can I borrow some money? Borrow or land? Borrow. Borrow, vai, já estou aprendendo também. Can I borrow some money? Fuck no! Why not? I'm poor. Já cumprou, gente. Tá vendo aí, ó, já são vários fucks. Tem outra coisa do fuck off também. Ah, o fuck off também é quando você tá, você não acredita em alguma coisa. É tão surpreendente aquela coisa que fala, cala a boca, sabe assim? Jura que você fala fuck off disso também? Exatamente. Então, tipo assim, que fala o milagros, ah, Bruno, eu viajei pra cinco países em um dia, e fala, ah, fuck off. Que bom. É tipo um É, ah, para, para com isso aí, de me engolar. Minha gente, eu amo palavrão. É. Eu amo nada. E o fuck no é você negar, nem fudendo. Não. Ok. Vamos dizer que tu não gosta do estilo musical, vamos dizer que tu não gosta de, sei lá, pagode. Ok. Eu te chamo pra pagodeiro. Fuck no. É isso? Fuck no. Ok. Fuck no. Fuck no. Aham. Fuck no. Não vai não. Novamente, bem, bem, informal, gente. Por favor, minha gente, que eu não sou responsável por conteúdos desse escalão, se vocês usarem, se forem presos em algum lugar, no momento não sabem disso. Um beijo, obrigado, a gente se vê. Desaflada, para o seu vídeo. O policial, pararam vocês e pedirem os documentos. Fala, caló. Não é nada. Fala, caló. É isso aí. Não, mentira, não fala isso, não. Não fala isso. Gente, faz assim, é informal, mas é comum, porque a maioria do tempo a gente é informal, na verdade, formais, em algumas situações que a gente é. Então é uma palavra que é muito comum, sim, só que na informalidade, que é a maioria da nossa vida. É, não é real. E, para a gente finalizar esse vídeo de faca, não podíamos deixar de fora, WTF? WTF? com o Bruno WTF, né? Que a gente, eles usam muito na mensagem escrita, WTF? Eu ficava tipo, meu Deus, que que é isso? Senhor, por favor, me traduz. E aí, eu aprendi que é o lado da faca. Então, vamos lá. Tá bom, gente, vamos lá. Vocês estão percebendo que a parede aqui atrás é blue, né? Imagina que eu pedisse, para pintar a parede azul, e eu chegasse aqui e a parede tivesse pink, pink. Tá? Nada contra pink, mas não foi o que eu pedi. Exatamente. Não foi o que eu pedi. Eu paguei por essa parede azul. Aí, eu chego aqui, vou se preparar para ver se é azulão bonito, assim, marinho, bem business, né? Por sinal, essas horas se chamam black and white business, né? Blue. Eu chego aqui, tem pink. Eu vou olhar a parede e falar, WTF? Tipo, eu estou impressionado, surpreso, e essa surpresa pode ser negativa, tá? Ou pode ser positiva também, nesse caso eu estou citando negativa, gente. Que p*** é essa? WTF? Tá? Mas assim, pode ser só impressionado, pode ser com tamanho de algo também, tá? Mas normalmente não tem que estar surpreso. Ok. Surpresa, WTF? Então, minha gente, se vocês gostaram desse vídeo WTF, por favor, não se esquece de se inscrever aí no canal, tá? Deixar um likezinho, deixe um comentário, com qual f*** vocês vão usar mais, né? daqui pra frente, daqui pra frente, tá? E não esquece de ir no Instagram, aqui da Black & White também, que eles não ensinam só f*** pra gente, eles ensinam muita coisa boa, além do f***, que a gente também usa pra c***, as f***, as f***, tá? E tem muita coisa massa rolando, vai vir muita coisa massa por aqui, então, a gente se vê no próximo vídeo, tá? Um beijo nosso, até a próxima. As f***. Tchau. 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 Tchau.